Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na Acalme sua alma, que aprender é pra sempre O corpo sente o que passa na mente Respeite o seu tempo, entenda você Agradeça por poder viver Agradeça por poder viver E se chorar fizer bem Pode chorar o que é que tem A lágrima salva e salva a alma Deus te quer bem, amém Voar além do que se vê Ousar em si Morar em si Morar em si Poder sentir o dom de ser Se descobrir Se descobrir Se descobrir Se descobrir Viver, viver Voar além do que se vê Ousar em si Ousar em si Morar em si Morar em si Morar em si Poder sentir Poder sentir O dom de ser Se descobrir Se descobrir Se descobrir Morar em si Ousar em si Ousar em si Helogir em si Ousar em si Respeite o seu tempo, entenda você Agradeça por poder viver Aleluia Agradeça por poder viver E se chorar fizer bem Pode chorar o que é que tem A lágrima salga e salva o mar Deus te quer bem, amém Voar além do que se vê Pousar em si Morar em si Poder sentir o dom de ser Se descobrir Viver, viver, viver Voar além do que se vê Pousar em si Pousar em si Morar em si Poder sentir o dom de ser Se descobrir Se descobrir Vive Oh, se vê Poder sentir o dom de ser Poder sentir o dom de ser